Música Fala galerinha, beleza? Aqui no aqui fala, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal Mais um vídeo com meu amigo Noylan E aí eu sou o Noylan pessoal E galerinha, hoje é dia de não escolha a porta errada aqui no Minecraft Você tá pronto Noylan? Eu tô mais do que pronto já, meu Com certeza, e ó, como a galera pode ver aí no título Hoje não escolha a porta errada é de heróis, vilões e qualquer coisa que possa ter nesse mundo do Minecraft Então Noylan, hoje mais do que nunca a gente não sabe o que esperar lá dentro, hein? Ai, eu tô com medo já, por quê? Porque se a gente pegar um vilão bem malvado, tipo o Coringa, é perigoso Olha, pode ser que tenha Coringa lá, hein, mano? É o seu chute inicial? Eu, ó, não, meu chute, é, meu chute inicial é, é o Coringa Coringa, beleza galera, então ó A galera vai chutar, mas vai chutar quando a gente for lá pras portas As portas ficam, onde é que tá as portas mesmo? Não é pra cá, não é pra cá É ali, ó Ali, dá pra ver a porta preta ali E Noylan, bora pro esconderijo se equipar? Vamos! Bora, então bora que bora Enquanto isso, a galera vai deixando muito, muito like nesse vídeo Não se esquece, pessoal, de se inscrever no canal e ativar o sininho Porque tem muito vídeo top lá Não se esquece também de passar nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Lá no Instagram E não esquece de passar no canal de quem, Noylan? Do Kira Não, o canal do Kira já tá, mamãe Ah, tá Bota aí a terra A gente tem que passar no canal do Noylan, galera Quem tá assistindo esse vídeo, depois de terminar Passe no canal do Noylan Que tem muito vídeo top lá, né, mano? É, tem E tem vídeo com o Kira também, meu Boa, boa, mano Muito louco Então passa lá depois, galera Agora a gente se equipa com itens de diamante Como é de lei, então ó Kira equipado Noylan equipado E Noylan É o seguinte, mano Hoje eu não vou esquecer a picareta Então vou pegar uma pra mim, uma pra você E hoje Eba, finalmente Nós vamos ter arma laser Porém, ela só pode ser utilizada em momentos de emergência Beleza? Tá bom, tá bom E vou pegar Como a gente tem arma laser Vai ser só duas maçãs pra cada um, fechou? Tá bom, né? Beleza, então Uma maçã, duas maçãs Beleza, eu já tô preparado Já tô preparado Três, quatro Sua picareta, Noylan E sua arma laser E sua espada E minha espada Você pegou Você roubou Ah, tá aqui É Então essa aqui a gente só pode usar em situações Extremamente perigosas Isso Pega uma bala no chão aqui Pega aqui, ó Sua bala Não, 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 não Formiga não é perigoso, Noylan Ah, tá Tá bom É situações quando nós encontrarmos inimigos e vilões super perigosos Entendeu? Ah, agora tá explicado, então Então fechou, mano Pode E se for o homem formiga Não, 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 não Ó, você tá gastando sua bala, mano Para de ser besta Foi mal Você é doido, não Ele vai acabar com a sua bala Antes de chegar, ô Não, é porque eu pensei que o homem formiga pudesse ser um vilão Se sobrar, se sobrar bala, depois que a gente voltar de lá eu deixo você matar todas as formigas com a sua arma laser, fechou? Tá, não, mas eu não vou querer não, eu vou querer usar arma laser para esquentar hambúrguer Ah, não existe forno mais Não, é melhor usar arma laser Beleza, então, beleza Só você com essas ideias, hein, mano Só você com essas ideias E nós já estamos chegando, galerinha, nas portas, mano Vai começar agora o desafio Não escolha a porta errada aqui no canal do Kira E começou, Noylan, começou, mano Porque se escolher a porta errada, vai ter que enfrentar um vilão que não pode ser muito bom Exatamente, exatamente Vamos ver, vamos ver, galera Vocês estão preparados? Todo mundo já deixou like, todo mundo já se inscreveu, já ativou o sininho, já comentou Noylan, pode escolher a primeira, mano Essa aqui eu não vou nem escolher, porque eu já vi que eu tive um spoiler, já Como é que você teve spoiler? Se chegar perto, dá pra ver essa Ih, meu Deus Noylan, então não vale chegar perto de nenhuma, só quando você escolher, hein Tá bom, mas não tem como olhar, só foi naquela só Mas por que será? Porque não sei Ah, mas eu não vou dar spoiler pra galera, mano Vamos, vamos, vamos É, quer ir naquela E você é o primeiro a escolher, vai Não, eu falei você Se você não quer escolher o sininho, você escolhe outro Ah, tá bom então Um, dois, três e girando esse Não, é aquele não Um, dois, três e girando É o azul, eu quero o azulzão Beleza, então Pode marretar aí com a picareta Um, dois, três e... É um baú Baú? Deixa eu ver Será que vai dar sorte? Opa O escudo do Capitão América Escudão do Capitão América Pra ajudar nós Nossa, gostei, hein Essa foi muito boa Viu, galera? Pode vir qualquer coisa Uma coisa pode ajudar a gente Uma coisa pode lascar com a gente Então o Noylan teve sorte É E como você escolheu É nada mais justo Obrigado Do que você utilizar o escudo E vê, ó Fala aí pra galera Qual que é os efeitos que ele dá Vê aí, qual que é os efeitos dele O efeito que ele dá é Força Força? E defesa Defesa? Mas ele não dá um negócio de velocidade Se eu não me engano Que eu tinha visto Parece que tem que estar com a armadura Do Capitão América Ah, entendi Beleza, então, ó Usa ele pra se defender Fechou na linha Quando você achar necessário Ah, bom Eu vou ficar aqui assim Eu vou ficar só aqui, ó Beleza, galera É a vez do Kirinho No Noylan teve sorte E eu vou escolher Eu vou fechar meu olho Eu vou pular, vou pular Fechei, fechei É esse aqui Verde Verde, Marília Vamos lá Vai gostar o Kirinho Ó, se prepara aí com esse escudo Pra defender se for coisa ruim, hein Tá, vou botar bem aqui assim já, ó Dole uma, dole duas Dole três Bem dez Bem dez Boa, ele é do bem, mano Ele vai ajudar nós Ai, que bom Conversa com ele aí, Marília Conversa com ele aí E, mano, você é doido É bem, ó Você vai ter que ajudar nós Porque é o seguinte Se tu não ajudar nós Aí lascou Porque com certeza A gente teve sorte até agora A galera mais vão ter vilões E, Marília Você parou pra pensar Que quanto mais sorte a gente tem Mais Vai sobrando coisa ruim Azar a gente tem É, eu não queria falar isso Mas é tipo isso É, verdade Porque quanto mais É, sorte a gente tiver Aí vai sobrar só Os ruins É, mas se tiver um cara bom Igual o Ben 10 Pra ajudar a gente Num momento ruim É, já é melhor, né É E o Ben 10 Ele é muito forte Porque ele pode virar qualquer alien Então a gente vai conseguir Enfrentar qualquer vilão Verdade, mano Então, ó Pode mandar brasa Pode escolher o próximo Então vamos lá É um É dois É três E aqui O preto Preto? Ai meu Deus Ô, Nuala Cuidado, mano Preto é cor de vilão Preto é cor de vilão Galerinha Deixem nos campos dos comentários Qual você acha Quem é Se é um herói Ou se é um vilão Que tá atrás dessa porta Se for um vilão Coloca o nome do vilão Se for um herói Põe o nome do herói E, Nuala Pode ir Dê-lhe uma Dois Três E Valendo É o Venom É o Venom Cuidado Cuidado, mano Cuidado O Ben 10 Entrou lá dentro Salva ele Ele deu outro Ben 10 Na porra Só Mano, ele é poderoso Nuala Cuidado Ninguém faz isso Com o Ben 10 Não, rapaz Oxi Galerinha O Noila Ficou doido Noila Ô Noila Deixa eu falar um negócio Deixa eu falar um negócio Pra você, mano Você acabou com uma regra Olha lá O Ben 10 Tá lá de novo Vem cá, Ben 10 Você usou A arma laser Sem eu falar Emergência, mano Mas era emergência O Ben 10 Tava precisando de ajuda Né, Ben 10 Não, tudo bem Você tem razão Ele precisava de ajuda Mas Eu falei que era só Em questões de emergenciais Quando eu falasse emergência Beleza? Tá bom Eu imaginei que aquela situação Fosse precisar Não, era Mas eu não falei Você tem que esperar eu falar Entendeu? Ah, tá bom Tá bom Mas ainda bem, né, galera Porque o Noila salvou A nossa pele, mano Se não fosse você Desburlar essa regra Dessa vez A gente ia se lascar Então, Noilinha Agora eu decidi Que eu vou quebrar A porta azul clara, mano Deu na minha telha Venha comigo Venha comigo O Ben 10 Você toma mais cuidado agora Que você Que quase não Você foi pro Beneléu Lá embaixo É, eu já falei pra ele tomar cuidado Vem com nós Galerinha Comenta nos campos dos comentários aí Qual é o herói Ou o vilão Que vai estar atrás dessa porta, mano Eu não passo a mínima ideia E eu quero saber junto com vocês Noila, tá preparado? Tô Cadê seu escudo, Capitão América? Ah, isso mesmo Coloca aí Tá na mão Ben 10, preparado? Dole uma Dole duas Dole três Quebrei Sonic.exe Sonic.exe Quebra ele Mata ele Não, mano Que é malvado Ben 10 Ben 10 Ben 10 Ben 10 Mano, corre aqui pra fora Ele é veloz Vem pra fora, Noila Vem pra fora Ele destruiu o Ben 10 De novo o Ben 10 O Ben 10 tá pra ver Cuidado, Noila Mano Sai Sonic Acaba com o Sonic Acaba com o Sonic Coma ele Coma ele Mano, cadê minha maçã dourada? Ô, Naila Eu tô sem maçã dourada Eu esqueci de pegar pra mim, mano Pega aí Tá no chão Boa, boa Boa, boa Nossa, vou comer Vou comer Ei, tem um villager aqui Entrando no meio da porrada Protege o Odeão Protege ele Derrotou, derrotou Ufa Ainda bem, Noila Eu vi o que você viu ali Eu vi o que você viu ali Dentro da porta cinza, mano Você viu agora? Vamos deixar ela pro final mesmo Vamos deixar ela pro final Já sobrou a vermelha Vamos abrir a vermelha Pra ver se alguém pra ajudar Tem azul aqui também, ó Ah não, azul já foi, né Ah, então quebra aqui Pra gente não se confundir Ah, é que eu confundi Boa Só falta a vermelha E assim, galera E nós já sabemos Que na cinza tem coisa ruim Porque eu já vi o que é Então vamos torcer Pra coisa vermelha Ter coisa boa Vai, 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 Noilinha O Flash Opa, mano Ainda bem, Flash Você vai ajudar nós, mano Boa, Noilão Boa, boa Fala com ele aí Conversa com ele Segue a gente Tomara que seja Que ele é rápido O Noilinha é bom de papo, galera Ele é rápido, ó Ele é rápido Caramba, ele corre muito Tenta correr bastante Bastante mesmo Pro coelho Vem cá, Ben 10 Vai lá pra longe Vai lá pra longe Deixa eu ver quem é mais rápido Vem, vem Ah, você quer apostar Quem é mais rápido, mano Quem é mais rápido Olha lá, o Flash ganha fácil Não tem nem como É verdade A gente tivesse pegado Mas se o Ben 10 virar o XLR8 Aí dá uma briga Ô, que corrida top Ô, esse é da hora Nós fizemos um vídeo, né Flash, Flash, XLR8, hein É, verdade Se a galera quiser Comenta no campo dos comentários Que a gente faz esse vídeo top Pra testar Quem é mais rápido Ô, se a gente tivesse pego O Flash antes Ele ia se ajudar a nós Com o Sonic.exe E ficar rápido os dois, né É, eu quero ver quem corre mais Verdade Galerinha Vamos agora Para a última porta E com certeza Ela é uma porta errada Mas a gente teve sorte Porque a gente foi muito bem A gente foi uma boa Uma ruim Uma boa Uma ruim Até agora E é agora É a hora Pode vir zumbi Eita, nossa Que que é isso Gente, esses zumbis são rápidos Ai, meu Deus Cadê o Flash Queria Fala a palavra Queria Ai, não Pera, pera Ainda não Ainda não Pera, pera, pera Emergência 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 Toma, toma, toma Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Olha, emergência Emergência Derrota, derrota Derrota Boa Tem mais nada no fundo Tem mais nada no fundo Derrotou o Ben 10 Derrotou o Flash Mano Zumbis Foi pouco Zumbis Super velozes Aqui no Minecraft Olha esse village aqui Só de olho em nós, mano Ô village, tudo bom? Nem pra ajudar a gente Nem pra ajudar a nós E deixou o Flash morrer Deixou o Ben 10 voltar Voltou pro Spotpoint Flash Voltou pro Spotpoint Ben 10 E o village Só de boa, hein Noivinha É, só olhando, né O seu palhaço Mas é isso, galera Esse foi o vídeo De não escolha a porta Errado aqui no Minecraft Comenta aí outros temas Pra gente fazer aqui Junto com o Noilinha E com os outros amigos Beberrick e Isaac, beleza? Não esquece de se inscrever No canal E ativar o sininho De deixar o like Passar no canal do Noiland E dá um tchau, tchau Pra galera Noiland Tchau É isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Emergência Emergência E... Tchau Tchau E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho